Olá, bom dia, até a hora de noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal. Téria da vida, sou o Yo-Kai. Bem, o vídeo de agora é um FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal, mas também eu tenho uma pequena raiva, porque eu queria fazer OCP. Eu não sei se é OCP, na verdade. Por que é OCP? Porque o tema é tipicamente de uma OCP, mas eu vou para o ângulo filosófico. O OCP, para quem não sabe, é uma organização... Organização? Uma oficina de criação de personagens, OCP, que eu comecei a fazer no canal, uma vigésima... Não, não estou falando bosta aqui, mas enfim, faz muito tempo. E eu comecei mais ou menos com esses vídeos, tá? A ideia é começar desse jeito. A ideia era ser um canal literário. Só que aí eu criei essa nova sigla, e essa nova sigla meio que eu parei de usar OCPs. A diferença de OCP para FV é que FV é mais abstrato e OCP é mais psicológico e social. E eu não sei separar uma coisa da outra. Mas o tema de hoje é um tema que ele mescla as duas coisas, pelo menos eu acho. Que é a obsolescência programada, mas com o social no meio. Obsolescência social programada. E por que eu vou debater esse tema? Primeiro, uma contextualização. Eu vou falar comigo mesmo, mas eu vou contextualizar. Eu tenho HDs. Muitos HDs. HDs de backup. E eu nunca fui uma pessoa que confia nas coisas, mas eu dei uma quebrada, assim, e travou. Vai ficar. Vai ficar meio sortado por causa do processo de... Tô mexendo em muita coisa aqui. Mas enfim, eu dei uma backupada em DVDs. Depois esses DVDs eu joguei para o HDs. Depois eu joguei para uma nuvem que também não é confiável, que provavelmente vai cair ano que vem. E esses HDs tem arquivos que não deveriam ser perdidos, né? Só que daí tem um ponto. Na merda da existência nada é eterno. Enquanto eu tô vivo é chato, mas depois que eu tô morto, tanto faz se apaga os dados ou não, mas... Os HDs externos, eles devem durar uns 10 anos no máximo. Se é que dura 10 anos, tá? A gravação. Porque o disco magnético, ele vai se desmagnetizando lento e gradualmente, corrompendo coisas aqui, coisas ali. Você nunca sabe que parte do arquivo que tá lá dentro que ainda tá íntegro, tá? Pode ser um ano, dois anos, três anos, quatro anos... Não sei quanto tempo dura. Muito da sorte, muito da interferência magnética, muito da estrutura própria do HD. Eu não sei, mas não dura. Então, quando você pega, por exemplo, um DVD, que por acaso duraria 20 anos, teoricamente, aparentemente DVDs duram mais que HDs. Se HDs ficarem parados, eles simplesmente viram sucata. Tem até casos de pessoas que deixaram o HD parado e depois de anos foram tentar usar o HD, o HD tava em branco. Literalmente em branco. Porque não segura a informação. Então, isso é uma obsolescência programada? Sim e não, porque eu não sei como é que funciona pra você armazenar informação nesse nível sem que ela se corrompa. SSD, acho que não se corrompe através de desmagnetização. Mas tem corrupção dos componentes, né? Como oxidação, como é... Entre outras coisas. Não sei as palavras, né? Quem é que lida com videogame, com pendrive, com coisas eletrônicas, sabe o que é oxidação, né? Quando o negócio oxida... Os... Tem aqui a palavra? Os conectores, né? As plaquinhas, né? Elas tendem a não mais conectar. As trilhas de transmissão de energia tendem a não mais se efetivar. Por vezes não é a memória que desaparece, mas sim a capacidade do hardware de transmitir informação, né? E aí, trocando uma placa, resolve o negócio, né? É tipo pegar aquelas memórias de fita de SNES, tirar a memória e colocar em outra fita de SNES e aí funciona porque a outra fita tem as placas certas, né? A memória ainda tá lá. Em pequenos bits, né? Porque era coisa bem pequenininha na época. Então, quando você pensa em obsolescência programada, que é um tema muito comum, como todas as coisas quebram, porque não tem como não quebrar, mesmo que você não programasse elas não são eternas, você pode até ter uma geladeira que dure 60 anos. Aliás, a minha dura pelo menos 35. É velha e tá gastando energia pra cacete. Na verdade, mais do que 35 porque ela é mais velha do que ela. Deve ter uns 40 anos de idade aquela geladeira. Pelo menos. 40 anos de idade. Eu acho. Enfim. É... E dura, tá? E o motor vai... Algumas revisões aqui e ali e tal. A máquina de lavar mesmo tem... Quase 20. É... Ela tá com cerca de 17, 16 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, 17, 16 anos. Então, quase 20. Tem coisas que duram muito. HDs mesmo que eu tenho aqui. Tem HD que eu tenho aqui faz mais de 5 anos. 7 anos, 8 anos. E aí tá... Não novo, mas ok, né? No PC mesmo. Então, obsolescência programada é o prazo de validade das coisas. Só que com uma probabilidade de decadência e decomposição, né? E esse paradoxo aí dos meus HDs estarem perdendo arquivo me lançou na seguinte paranoia. Eu preciso comprar HDs novos. Backupar os dados em HDs novos. E ficar de tempos em tempos backupando o dado em HD novo infinitamente. Sem que o HD seja velho. Porque o HD não fica deteriorado necessariamente mecanicamente ou na parte de sistema. Pode ser só que ele só desmagnetize. Então, ele ainda é útil novo. Só que ele é útil novo, só que não tem mais informação. Então, é como se eu estivesse comprando uma coisa nova. Pra backupar uma coisa. Pra manter uma espécie de segurança. Caso um dos dois desmagnetize, ele ainda tá novo. Ele ainda tá inteiro. Tá funcional. Não necessariamente partes mecânicas estão deterioradas ou oxidadas ou algo do gênero. Porque é resistente um HD teoricamente, né? Mas o ponto é... Eu nunca vou saber se as informações estão protegidas. E sempre vai ter chance e risco de elas simplesmente evaporarem. Quando eu falo evaporar, eu falo evaporar mesmo, tá? Quando você perde um parente. Quando você perde uma coisa que é insubstituível. Elas evaporam. É que nem causalidade ou entropia. Uma coisa leva a outra e não tem volta. E dói. O não ter volta dói. Então, obsolescência programada é uma coisa que não é programada pelo ser humano. É programada pela própria natureza. Tá? A natureza, ela não permite que as coisas perdurem. Sejam quaisquer coisas que forem. Você pode ter até estruturas que perdurem milênios. Bilhões de anos. Quem sabe... Coisas muito bem feitas. Tem algumas coisas históricas que estão 5, 6, 10 mil anos de idade. Que são monumentos históricos, né? Mas... Mesmo sendo um monumento histórico, ela não é eterna. E a crosta terrestre não é eterna. E... Entre outras coisas também não são eternas. Então as coisas sempre estão variando. Variando, variando, variando. Quando eu penso, não no campo mecânico, no campo circunstancial matéria, né? Que decai. E eu tô irritado com os meus HDs por causa disso. Aliás, eu tenho mais sorte com livros e mangás que duram mais tempo. Mesmo que dure bem menos que livros antigos, bem encadernados. Ou não sei. Tá certo? Depende do livro, né? Mas mangás não são duráveis. São papel jornal. Uma coisa que é papel jornal duraria 3 décadas. Uma coisa que é mais bem feita, mais bem estruturada. Não decomporia tão facilmente. Duraria séculos. Tem livros que duram séculos, né? Então os meus mangás, eles provavelmente duram até o fim da minha vida no máximo. Numa qualidade... Depende da preservação, né? Mas numa qualidade duvidosa. Estão deixando aqui atrás. Então, eu não sei. Eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar. Eu não sei quanto tempo eu vou estar vivo. Depois que eu estiver morto também não faz mais diferença, né? Quem herdar os HDs. Os HDs é interessante. Sabe os vídeos do YouTube? Sabe os servidores do YouTube? Quantos anos tem o YouTube? Tem uns 20 anos. No máximo 20 anos. Será que o YouTube dura mais 20? Imagina se o YouTube desaparecer. O YouTube é aquelas tipos de empresas grandes demais pra falhar ou grandes demais pra serem perdidas. Porque a quantidade de informação e de história e registro que tem nisso aqui é absurdo. Blogs, YouTube e outros registros em geral, né? Das redes sociais. Gata, para de fazer besteira aí atrás. Peraí. Ah, o que você tá fazendo? Ui, ui. Tranqueira. Dá um tempo aí, pessoas. Gatos malditos. Essas gatas estão me dando um surtando. Surtaram mermão já. Mas eu ainda não, né? Que eu sou mais resistente um pouquinho. Mas é complicado, gato, cara. A da Killing também não vem encher o saco. Vai brincar lá. Par de bater na porta. Então, voltando. Gatos. As coisas mudam. As coisas deterioram. Qualquer coisa deteriora. Não tem como manter, né? Essas partes. Fotos mesmo. Você pensa em fotos. Será que as fotos digitais duraram mais que as fotos antigas? Que eram em papel? A resposta é talvez não. Então, coisas... Quando é demais pra quebrar. Empresas... Tipo aqueles bancos que não deixaram falir na Suíça. Porque entrou em dívida. Mas eles consertaram com dinheiro público, né? Jogaram dinheiro público lá pro banco não quebrar. Porque se o banco quebra. Ele é grande demais pra quebrar. Ele vai causar um efeito cadeia. Efeito dominó, né? Sistêmico. Que vai destruir as economias do mundo, né? Vai destruir a liquidez dos bancos. Entre as coisas. O mercado financeiro entra em banca rota. E todo mundo fica enlouquecido, né? Então, pra não ter esse tipo de colapso no capitalismo. Que é uma coisa de cristal, né? Capitalismo é uma coisa frágil que dói. Então, eles investem dinheiro no banco. Jogam dinheiro no banco. Dinheiro público, né? Dinheiro dos impostos. Aí os bancos suíços foram resgatados. No caso das redes sociais. Principalmente no YouTube. É a mesma lógica. YouTube tá essencial hoje em dia. Não dá pra tirar esse negócio. Quantas pessoas e quanto dinheiro já tá circulando aí? Quantas pessoas trabalham com isso? É de marketing? Propaganda? Ou mesmo de cultura? Ou mesmo de aulas, né? Ou mesmo de entretenimento? Ou mesmo de terapia? Que nem eu faço terapia, né? Terapia comigo mesmo. Isso aqui serve pra isso. Então, por exemplo. Os vídeos do YouTube que eu tenho aqui. Eles gravam no HD. E o HD vai pro outro HD externo. E o HD externo vai durar quanto tempo? Dez anos? No máximo. Depois a informação vira poeira. E se o YouTube também cair e os servidores deletarem os vídeos? Ou for bloqueado o canal? E o meu HD também for pro saco? Eu tenho mais de mil vídeos. Sei lá quantas horas falando com a parede. Que não tem registro. Você entende a lógica do negócio? Não tem problema de deixar de existir. Porque tudo deixa de existir. Assim como você pode pensar. Beleza. Vai doer. Vou perder horas e horas de vídeo. Mil vídeos. Mil e duzentos vídeos. Gravações e gravações. Filosofias e filosofias. Pensamentos e pensamentos. Análise e análises. De anime. De frase. Teoria filosófica. Sabe aqueles livros filosóficos escritos à mão? Ok. Eu escrevo livro filosófico de maneira extremamente efêmera. Vocalizada. Por que efêmera? Porque não tem nenhum tipo de permanência. Nenhum tipo de garantia de permanência. O HD vai pro saco. Eu não tenho dinheiro pra comprar ou fazer espaço numa nuvem. Mesmo que eu faça espaço na nuvem. E eu tenha um espaço de nuvem ali gratuito da faculdade. Pode pulsar com a qualquer momento. Porque a empresa pode mudar de política. E eu não tenho mais como armazenar esses dados em outros discos externos. Não tenho como ter velocidade de internet. Tem limite de baixar as coisas. Sabe? Quando você tem, por exemplo, uma banda de internet. Tem certas provedoras que se você baixa mais de 5 gigas. 5 não. 5 teras. 5 teras. 8 teras por mês. Ela bloqueia essa internet. E se você tem esses... Tem 20 teras pra baixar. E tem apenas um mês de prazo pra baixar esse arquivo da nuvem. E não tem nem velocidade de direito pra baixar. Mas você se esforça. E você é bloqueado pela sua provedora internet. Porque baixou mais do que 8 teras. E você fica sem internet pra baixar o resto. E aí essa nuvem desaparece. Seus arquivos desaparecem. Tudo deletado. E sua história vai pro saco. É muito semelhante a quando uma pessoa morre. Uma pessoa pode ter 50 anos. 60, 70, 80 anos. 5 anos. Não sei. Depende da idade da pessoa. Pode ter uma idade aí. X. E ela morre. E tem backup? Não. E a vida dela? Já era. Isso é obsolescência programada orgânica. E aí é obsolescência programada social. E aí é uma coisa muito particular minha. Não sei se é das outras pessoas também, né? Mas... Tudo aquilo que não é constantemente retroalimentado. Decai, decompõe e dissolve. E desaparece. Exemplo disso é meus amigos do ensino médio. Eu não tenho contato com nenhum. Nenhum. Amigos do cursinho. Eu não tenho contato com nenhum. Amigos da faculdade. Eu tenho contato de vez em quando com um ou dois. Amigos de trabalho. Eu não tenho contato com nenhum. Alunos antigos. Eu não tenho contato com praticamente nenhum, né? De vez em quando eu troco ideia com o outro. Mas é raro efeito. Então, isso é obsolescência social programada. Porque a social, a sociedade, a interação entre eu e você. Entre pessoas semelhantes. Ela tem uma regra. Você precisa existir. Para que o outro também exista. E ambos existindo. Circulando gravitacionalmente um no outro. Se o efeito da gravidade está distante demais para te afetar. Ou você ser afetado por ele. O outro não existe. O outro vira número. O outro vira objeto. O outro vira coisa. O outro vira qualquer tipo de partícula aleatória na existência. Não faz mais sentido. Então, tudo aquilo que é social tem que ser mantido. Por exemplo, os amigos do parquinho, do quarto, quando você está analfabetizado, da primeira infância ali da escolinha. Raramente você mantém hoje em dia. Antigamente, quando você mora na mesma cidade, no mesmo bairro, a vida inteira, é mais normal você ter esse vínculo social pela vida inteira. Quando a vida não é mais voltada para a comunidade, mas sim para uma dispersão online. onde o espaço geográfico não é mais restrito ao espaço geográfico físico, mas sim ao espaço digital. Esse espaço digital, ele amplia a fronteira de um certo ponto. Que mesmo você estando ao lado da pessoa e morando ao lado da pessoa geograficamente, você não vai na casa da pessoa. Você conversa com ela por WhatsApp. Eu tenho meu irmão. Meu irmão, a gente quase não troca ideia pessoalmente. A gente troca mais ideia de vez em quando por WhatsApp. A gente mora na mesma casa. Então, essa geografia digital, ela distancia as pessoas e dissolve as relações com mais facilidade. Porque não tem mais a troca de vivência orgânica, contextual, para sobreviver junto a um contexto semelhante. Um contexto único, que é o contexto do mundo, da comunidade. Então, a obsolescência social é quando você literalmente não faz mais sentido na vida da pessoa. E quando é que você deixa de fazer sentido na vida da pessoa? Quando você não tem mais nenhum laço. Laço, normalmente, é contextual. Tirando a família, que acaba tendo uma espécie de vínculo de eco. Vínculo de sangue de eco, onde você acaba sendo parente mesmo que esteja décadas distante. Eu tenho vários tios que eu não vejo há décadas, literalmente. Tenho vários primos que eu nunca vi na vida. Em números. Entre outros parentes que eu nunca vi na vida. Nunca visitei eles. Porque tem muito parente próximo, né? Parente de primo, tio ou coisa do gênero. Não parente distante como segundo grau, terceiro grau ou outras coisas. Parentes relativamente circundantes, por assim dizer. Que não são circundantes porcaria nenhuma, porque eu não tenho contato com eles. Então, eu não tenho nem sequer uma relação social para ter obsolescência programada ou dissolver. Porque já está dissolvido, tá? Mas está dissolvido de maneira de presença. Mas como a gente tem um código, como se fosse um código de barras. Que chega e fala, ó. Sou seu parente. Você é meu tio. Você é meu primo. Você é isso. Você é aquilo. Então, esse código de barras, ele funciona como uma espécie de conexão. Então, você chega na casa da pessoa, sem nunca ter visitado a casa dela na sua vida útil. E mesmo assim, ele ainda é seu tio. Agora, faça isso com um amigo. Pega um amigo aí que você não vê mais de 15 anos. Que você não conversa mais de 15 anos. Vai na casa dele. Não é a mesma coisa. Mas o código de barras da relação, ele está mais desgastado. Porque a amizade é uma coisa mais socialmente descartável, por assim dizer. Então, toda obsolescência programada social, nada mais é do que a realidade de contexto. E como eu estava dizendo aqui, eu não tenho mais contexto. Contexto de ambiente geográfico, né? Que é faculdade, cursinho, escola. Ou mesmo trabalho, porque eu sou itinerante, né? Eu não sou um professor vinculado a uma escola. Eu sou um professor que cada ano está numa escola diferente. Então, por eu não ter esse vínculo constante com o ambiente, eu não crio laços. E, aliás, mesmo que fosse para criar laços, hoje em dia eu sou muito avesso a criar laços. Por que eu sou avesso a criar laços? Porque eles são... Não, eu sou antisocial demais. É o meu, é o meu. Eu devia criar alguns laços. Tem umas pessoas legais que eu já trabalhei com elas. Mas eu não sou o tipo de pessoa que faz. Eu sou extremamente isolado, né? E esses vídeos terapêuticos aqui que eu faço para o canal... Em parte, é a minha humanidade. É a minha própria interação humana. O calor humano que eu tenho é na internet. E não tem calor humano na internet. Só tem bits e bytes. Mas, voltando ao tema... Obsolescência programada ou obsolescência social programada nada mais é do que... Não dá para se manter vínculos afetivos, vínculos... Que não estejam próximos contextualmente no sentido geográfico ou no sentido de interesses em comum. Vínculos, objetivos e interesses coletivos. Então, como eu não tenho mais vínculo, interesse coletivo ou objetivo geográfico, né? Ou proximidade geográfica com os meus parceiros. E vocês também devem ter esse tipo de relação com algumas pessoas. Essas pessoas desaparecem. Desaparecem mesmo. É que eu também sou... Tenho tendência a isso. Eu tenho uma tendência forte a isso. E quando eu pego pessoas com tendência semelhante... Ou pessoas que têm rancor contra mim por causa das minhas características intelectuais... É mais fácil você se afastar. Porque se você não tem um vínculo intelectual... Um vínculo de amizade... De troca... O comum é você não estar... Necessariamente... Desejando estar próximo da pessoa. E aí, com o tempo, você vai se vinculando a coisas que te fazem bem. Que é o contexto. Como um amigo meu que conversou comigo por anos na internet. Eu jogava o joguinho na internet junto. E hoje em dia ele conversa comigo uma vez por ano. Olha lá. Se é que lembra. Né? Porque ele já não precisa mais de mim. A amizade, que era extremamente interessante e intensa. Conversas constantes. Assuntos diversos. Evaporou. Evaporou. E o único registro que eu tenho dela é... É... Copiar, colar de texto. Gravado num documento Word. Que pode desaparecer a qualquer momento. Incluindo a mim mesmo, que eu posso morrer. Ou ele pode morrer. Então, a parte da conversa... Sem registro. Pode desaparecer a qualquer momento no sentido orgânico. Ou a parte que é registrada através de... Informações em outras matérias, né? Como o papel. No caso, bits e bytes do documento de Word. Ou algo do gênero. Também pode desaparecer a qualquer instante. E aquilo que é a obsolescência natural da própria matéria. Também é a obsolescência natural da própria... Da própria... Do próprio... Da própria consequência. Do efeito colateral da matéria na parte orgânica. Porque a matéria sempre muda. E a matéria orgânica é aquilo que te compõe como corpo. E você, assim como o resto do mundo, se transforma. E você não mantém amizade. Não mantém afeto. As pessoas que eu amei, de fato. Aquelas primeiras amores, né? Hoje em dia eu não sinto nada por elas. É um sentimento nostálgico de... Um pouco de mágoa. Um pouco de rancor. Um pouco de deleite. Um pouco de desejo. Mas que não sobrou mais. Assim, não tem importância na minha vida. Complicado isso. Porque eu vou apagando. É como se fosse uma memória distorcida que vai se apagando no percorrer do destino. No percurso em si. Ela vai se dissolvendo. Vai se deteriorando. E não tem como manter. Então sejam sentimentos com pessoas adatórias que eram extremamente importantes. Que eram o centro do seu galáxia. O centro do seu universo. O centro do seu sistema solar. Você se circundava em volta delas. As pessoas, elas preenchiam a sua mente por metade do dia. Doze horas por dia. Oito horas por dia. Porque você estava vinculado a elas. Hoje em dia, elas não têm valor nenhum. Elas valem menos que uma nota de dois reais. Elas não valem nada. E na época elas valiam. Será que valiam mesmo? Então, sim e não, né? Sim e não. Se eu me apaixonar agora por uma pessoa. Será que esse sentimento tem valor? Ele tem um impacto. Impacto sentimental. Impacto corporal. Impacto existencial. Eu posso mudar o meu comportamento. Mudar a minha direção de vida. Ou como eu vivo, né? Ou como eu gasto o meu dinheiro. Ou como eu interajo com as pessoas e tal. Ou estruturo as minhas coisas para manter esse relacionamento, né? Que é uma construção de relacionamento. Mas mesmo essa construção de relacionamento. Será que ela é realmente importante? Que você pode divorciar da pessoa depois de um ano. E depois de cinco anos, simplesmente superar a pessoa. Ou não, né? Tem gente que guarda muito passado. Fica rememorando. Não só assim, né? Fica rememorando o passado. Guardando. É um acumulador. Acumulador de memórias. E eu sou isso. Aí, nesse caso, você fica rememorando. Vivendo no passado. Vivendo o passado no presente, né? É comum para mim. Outras pessoas, eu não sei. Tanto que eu estou falando aqui de coisas que são obsolescências sociais programadas. Porque eu não tenho mais... Funcionalidade social. Assim, os meus amigos, eu sou seu nome deles. E alguns eu nem lembro o nome. E você esquece mesmo. Porque são pessoas que desapareceram da sua vida. Se eu for... Assim, quando eu estava no ensino médio, eu lembrava o nome. Eu sabia de cor o nome de todas as pessoas da minha sala. Hoje em dia, eu não sei quem estava na minha sala no primeiro ano do colegial, no segundo ano do colegial, no terceiro ano do colegial. Não tenho a minha ideia quem estava lá. Mas, na época, eu sabia de cor o nome de todo mundo. Eu não lembro o nome dos meus professores do ensino médio. Eu não sei as matérias que eles davam direito. Eu não lembro direito como é que funcionava o cursinho, que faz 10, 13 anos que eu fiz. A faculdade... A faculdade é mais complicada, né? Porque as pessoas são mais fluidas, dinâmicas. É um ambiente menos... Menos consolidado de rotina, né? A rotina é mais esparçada, por assim dizer. Mas eu não lembro das aulas da faculdade. Mas eu não lembro do conteúdo que eu aprendi. Eu esqueci os filósofos que eu li, os textos que eu li. Eu esqueci tanta coisa. Mas tanta coisa. Eu sou uma pessoa tão... Obsoleta. Tão... Nesse sentido... Morta. Porque eu não consigo manter. Então, obsolescência é uma coisa que acontece. Queira ou queira, queira ou não. Da memória, do contexto das interações materiais presentes. Interações da existência. O meu contexto agora é trabalho. E é isso. É alienado? É alienado. Mas é isso. E eu agora tô vinculado mais com jornalismo e política. Porque eu achei bacana. A área é legal. Mas... Aquilo que era antes... Já não é mais. Tá? Apesar de eu ser otaku ainda. E ter animes de 15 anos atrás. Guardados em HD. E eu tenho. Eles podem desaparecer a qualquer momento. E eu tô meio assim, cara. Como é que eu mantenho essas coisas? E por que eu tenho que manter essas coisas? Eu já vi o anime. Eu nunca mais vou ver. É uma coisa que fez parte de mim. Assim como aconteceu quando o meu videogame foi... Convidado a ser destruído pelo meu amigo. Eu emprestei videogame, emprestei CDs, emprestei memória e card. Deixei lá 4 anos na mão do cara. Gosto do cara. Mas... Não voltou. Assim, voltou o videogame só. Né? Os jogos e os CDs que é a alma do negócio. Que é o HD do negócio. Que é a parte... Que é a memória. Não voltou. E o videogame é só uma carcaça. O memory card guardava as informações dos saves dos jogos que eu tinha terminado. Eu tinha terminado muito o jogo. Os jogos guardavam informação pra eu poder interagir nos mundos dos jogos. Um videogame sem um CD é uma carcaça morta. Assim como um ser humano sem memória ou sem cérebro. Assim como um computador sem HD. Não serve pra porcaria nenhuma. Né? Assim como um ser humano sem sociedade. Não serve pra porcaria nenhuma. A sociedade não só com humanos, mas com o contexto ambiental em geral. Não se restringe... Não dá pra restringir apenas a pessoas de carne e osso. Por assim dizer. Carne e osso é... E... Homo sapiens, né? Mas pode ser outros tipos de interações com outros animais. Ou outros contextos existenciais, né? Como a natureza em si. Mas de todo modo. A minha obsolescência programada. Ela... Né? Em alguns casos. Ela é... Ela é incontrolável. Eu tô velho. Eu tô envelhecendo. Eu tô mudando. Eu não consigo manter a minha... As minhas visões de mundo. Eu não consigo manter as minhas opiniões. Eu não lembro qual era a minha opinião há 10 anos atrás. E socialmente falando. Eu não lembro qual era a minha amizade com aquelas pessoas há 10, 20 anos atrás. Que eu não tenho mais amizade nenhuma hoje em dia. Porque simplesmente aquilo que era uma coisa que funcionava. Que era uma lâmpada que eu apertava o botão e ela ligava. Hoje em dia ela tá queimada. Ela não funciona mais. Eu não tenho mais amizade. Eu não tenho mais contato. Aos nomes das pessoas que marcaram a minha vida. Que me ensinaram coisas. Que me guiaram por relações de felicidade. Ou tristeza de intensidades. Intensidades intelectuais, emocionais, entre outras coisas. Já era. É miragem. É ilusão. Não existe mais. Eu sou o resultado disso. Eu sou o resultado disso. Mas passado é passado. O passado já era. E o que importa agora é que eu não tenho mais como me conectar. Eu não posso chegar num cara que eu não falo há décadas. E quando eu faço isso não dá certo, aliás. Tem amigos que eu vou mandar mensagem. A conversa dura por exatos 10 minutos. E depois tchau. Porque não tem proximidade geográfica. Como eu falei. Se você não tem uma constante retroalimentação das relações. Como morar na mesma casa. Morar no mesmo bairro. Trabalhar na mesma escola. Trabalhar no mesmo local, no caso. Porque eu sou professor. Trabalhar no mesmo local, estudar no mesmo local durante a vida inteira. As relações são extremamente obsoletas. Obsolescência social programada. É isso que acontece. Na veia. E não tem como manter. A menos que você tenha de fato um vínculo emocional tão grande com a pessoa. Que não pare de entrar em contato com ela todo dia, toda semana, todo mês. E você esteja paralelo e sincronizado com a vida da pessoa. Sem ser casado, sem ser parente e sendo amigo apenas. E aí você me fala. Essa é amizade 100% de verdade. Não é porque as outras que dissolveram não eram verdadeiras. É que essa amizade em específico. Ela se manteve por algum motivo. Assim como o HD pode manter as informações por 20 anos em vez de 10. Ou mais. Não se sabe. É imprevisível. Assim como vai chover. Daqui a dois meses vai chover ou não vai chover? Que dia que vai chover? Que horário que vai chover? Não sei. Daqui a dois meses o HD vai queimar? Não sei. Queimar no sentido de perder informação. Que eu não vou usar ainda. Ele está parado ali, né? Daqui a dois meses vai cair um meteoro na minha casa? Não sei. Acho que não. Provavelmente não. Mas talvez caia. Então esse é um ponto. Tudo bem. Você tem uma amizade que dura aí 20 anos. E não é nem de bairro. É uma amizade distante. Você continua mantendo essa amizade. Blá, blá, blá. Talvez você consiga manter a vida inteira. E é uma coisa que eu diria que é uma possibilidade. A maioria, eu diria, probabilisticamente eu diria que de 100% das amizades, cerca de 0,2% funcionam desse jeito. As outras 98% funcionam do jeito que eu estou falando. É dissolver. Então você tem apenas uma agulha no palheiro. Você é uma curva no labirinto. Você funcionou. Se você tiver esse tipo de relação. A maioria das pessoas que eu converso, ou não converso mais na verdade, né? Que eu já conversei, ou que eu interajo ultimamente, ou que são pessoas que eu conheço um pouco das relações sociais dela, estão na mesma que eu. Sim, não mantém contato. De vez em quando mora no mesmo lugar, assim, e mantém, né? Então, como eu falei, se for geograficamente ou contextualmente mais próximo, mantém. Quando eu olho, por exemplo, para uma pessoa como é minha mãe. Tem os mesmos vizinhos há mais de 30 anos. Ou mais ou menos isso. É mais ou menos 30 anos que ela tem os mesmos vizinhos. Alguns morreram. Outros não. Alguns que ela ia na casa deles quase todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, 12 vezes por semana. Vizinhos que eram amigos, assim, do coração. Como falar de nome, assim, a Landa, a Sida, entre outras, né? Que eram amigas da minha mãe. Hoje em dia, eu não vejo essas pessoas mais próximas dela, porque ela está com outros relacionamentos. Esses relacionamentos novos têm outras características. Mas aquelas pessoas que eram essenciais e amigas de verdade, eram vizinhas, companheiras, proximidade, prosa, não sei o que lá. Visitava, tomava café. Hoje em dia é um estranho. Ou quase um estranho. Não é que seja um estranho de verdade, mas está longe. Mesmo estando do lado, ainda está longe. Está do lado no sentido geográfico. Mas está longe. Longe demais. Então, é uma obsolescência social programada. E é triste, tá? E as novas amizades, não que elas sejam melhores ou piores, são só diferentes. Os novos contextos, as novas relações são diferentes. Mas relações que deveriam ou poderiam ser próximas, simplesmente não existem. Simplesmente não sustentam-se. Mesmo você morando no mesmo bairro do interior e não usando muita internet. Não sendo esse tipo de pessoa tão... Porque é uma geração anterior, né? Uma geração que não é tão dependente desses meios digitais. Mas as pessoas vão caminhando para caminhos diferentes. Elas vão se separando. Elas não têm um contexto que vincule elas diariamente no mesmo âmbito. A amizade do bairro não funciona para isso. Então, esse 98% que eu estou falando, encaixa também nessa amizade de bairro, de vizinho. De interior. Velho. Antes da era da internet, antes da era da tecnologia. E mesmo assim, obsolescência social programada. Isso é muito frustrante, cara. É muito frustrante. Minha paranoia agora é começar a juntar dinheiro e comprar HD. Para backupar arquivo, porque eu não confio na nuvem, eu não confio nos HDs, eu não confio em nada. Eu sou paranoico, eu sou perfeccionista, eu sou meio idiota, eu sou meio doente. Mas eu vou fazer isso. Eu não consigo não fazer. Para manter os arquivos, eu tenho tanta coisa. Foto, música, filme. As coisas que eu não quero perder, embora nunca mais valer, nunca... Quero guardar e deixar guardado, mas para quando eu puder mexer, quando eu tiver 70 anos, aquilo está ali ainda. E eu morrer e aquilo ficar lá para o vazio e desaparecer. Porque depois que eu morrer, tanto faz. Mas eu não sei se, quando eu estava falando aqui do YouTube, esses vídeos aqui gravados meia hora agora, com 32 minutos, isso aqui pode ir para o espaço e nunca mais existir. Eu acho repulsivo, mas faz parte, porque você devia essa existência. Não dá para ir contra a merda da existência. Você não existe na existência. Você apenas está na existência. Isso não é importante. Você é circunstancial, efêmero e descartável. Isso dói. E ao mesmo tempo é lindo. Mas dói. Então esse Carpe Diem, que seria um objetivo de vida mais feliz, de viver o dia a dia, de aproveitar o contexto mais humano, de contato humano, de socialidade, socialização, de vínculo com a natureza, seria mais interessante. Mas como eu vivo numa era onde o meu vínculo com a natureza é vínculo com o anime, vínculo com o videozinho, vínculo com o YouTube, vínculo com pessoas distantes, vínculo com o digital em geral, essa é a minha vida. Eu não estou reclamando dela. Não é melhor e pior que a outra. Só é diferente. É que aparentemente a moral vigente diz que deveria ser de outro modo, mas não é de outro modo, seria outra coisa, mas não seria necessariamente pior. Seria só diverso. Diverso no sentido que é diferente mesmo. Mas eu não preciso ter aquelas vidas preenchidas por filhos, netos e pessoas e avizinhos e amigos e parentes, visitando parentes tudo semana, fim de semana almoçando na casa de um, jantando na casa de outro. Isso pra mim não é uma coisa importante, não tem sentido. Assim como eu não preciso mais dos meus amigos do colegial, não preciso retomar a conversa com eles, eles são mais pessoas pra mim. Nem se vocês estão vivos, alguns podem até morrer, nem sei que se morreram. Sim, são coisas completamente aleatórias, são nomes no Facebook, olha lá. Porque nem no Facebook eu tenho muitos deles, né? Porque eu não era nem amigo e próximo de muitos. Enfim, eu tô lembrando aqui de memórias fragmentadas, apenas. E acabo por aqui, tá? Esse vídeo aqui é um pouco triste. Porque é a vida, né? A vida é assim. E eu não tenho como lutar com isso, porque é muito mais forte e maior do que eu. É, eu sou apenas um grande areia no deserto. E o deserto é infinito. E nesse deserto infinito eu sou só um grande areia. E é isso, né? Vamos lá, obsolescência social programada é inevitável. Obsolescência programada é inevitável. E paranoia de querer manter uma identidade ou uma memória ou mesmo uma posse sobre coisas que desaparecem ou podem desaparecer a qualquer momento e não fazem muita diferença se desaparecerem. Porque assim como meus amigos de 20 anos atrás, que eu não posso retomar o contato, morar no mesmo lado, conversar e visitar eles, porque eles estão em outras cidades, outras vibes, outras vidas, os meus HDs, os meus animes que eu não vejo há 20 anos, porque eu vi há 20 anos atrás, também não fazem falta pra mim. Assim como os jogos que eu perdi do meu amigo que ferrou com o meu videogame, não faz falta pra mim porque eu tô em outra vibe. A vibe é o instante, o instante tem outras demandas. Um instante é um instante. E o que passa já era. E não dá pra prender. Não dá pra guardar. Não dá pra manter. Simplesmente ele vai em fluxo. E vai em fluxo. Então é isso. Até mais aí, pessoas. Desculpa, eu expandi demais. Mas comecei a divagar mentalmente aqui. E fazer uma coisa mais emocionada. Enfim, maus aí. Até mais. Valeu pela presença e brigadão. Falows.